Música Tocando, igual todo mundo faz, né? Sim Vai os amigos, tem o violão ali do lado, vamos tocar, vamos tocar Pedrinho, também de BH, mas eu conheci ele aqui Estava na minha casa E eu abri pra ele essa minha vontade de falar assim Pô Pedrinho, velho, queria tanto fazer um projeto Queria tanto, tipo assim, conectar essas pessoas Tipo assim, onde estão essas pessoas? Tipo, eu toco aqui, você toca, o Patrick toca Fulano toca, não sei o que, nananana E eu tenho certeza que tem muito mais gente aí Eu queria tanto fazer uma James Session Tipo assim, essa coisa que a gente tá fazendo aqui Eu queria ter um lugar fixo Tipo assim, ponto de encontro E aí, ele chegou pra mim e falou assim Pô, o lugar que eu trabalho é perfeito pra isso E eu fiquei tipo Aham, parece Ele falou, não, é sério Tipo assim, o James, que é o dono de lá Ele sempre fala comigo Que cadê os meus amigos que tocam e tal Eu vou falar com ele Falei, uai, fala Fala, mas também não tava esperando muito não Passou tipo, sei lá, três dias O James me liga Luísa, aqui é o James E eu fiquei tipo assim Ru Você é o famoso quem? Ele é que é o James O Pedrinho me falou de você e tal Queria fazer uma Uma reunião E eu falei, uuuh, que chique Ok, vamos fazer essa reunião E quando eu abri a coisa do Do projeto O olho dele brilhava Meu olho brilhava E eu, então vamos fazer Ele, olha, aqui tem três andadas Vamos fazer O que você quer e tal Não sei o que Eu falei, olha, quero isso Quero isso Então tá, você pode fazer E ele me deu total liberdade de criação Sabe? Que massa E foi lindo, assim O jeito que foi construindo o Cantito E o nome Cantito veio por causa do lugar Porque quando você vê lá Onde há a Jam Session É um cantinho, né É um cantinho E que você olha e fala assim Gente, isso é que pode caber muita coisa Sim E aí isso eu já comecei a viajar no nome Que a gente sempre tem um canto, né Sim A gente sempre coloca tudo num canto A gente sempre vai colocando assim o canto Vai preencher os cantos Vai preencher os cantos E sempre cabe tudo E eu olhei e falei assim Gente, esse vai ser o nome Cantito Cantito É um cantitozinho E veio daí Essa vontade toda E primeiramente não foi pra eu me mostrar como artista Porque nunca fiz um show meu lá Nunca foi uma coisa de tipo assim Ah, então eu vou fazer isso aqui Pras pessoas me conhecerem e tal Eu sempre focando nessa coisa de falar assim Gente, tem que ter todo mundo E essa coisa de tipo Claro que tem muita gente que já tá aí na estrada Que já tem coisa autoral Que já tá lutando por isso Mas tem muita gente que tá no cantinho De casa No cantinho da casa do amigo Que acha que não tem espaço E que nunca teve a vivência de palco De cantar pra um público De não estar com uma coisa microfonada Que isso faz uma diferença na vida Tipo, eu nasci nisso Eu sempre estive com microfone Eu sempre estive com uma aparelhagem e com estrutura Então pra mim é uma coisa normal Tipo, tocar e estar ali Mas tem gente que não Então assim, é uma coisa que pode Que vira uma escola, sabe? E como é todo mundo junto e misturado Não tem problema errar Sim Sabe? É meio que tipo Ah, vamos só curtir Vamos só curtir Vamos só curtir Vamos ver o que isso vai dar Então assim Foi se transformando numa coisa que Eu imaginava Mas eu também não imaginava Você sabia que poderia dar certo Mas não queria acreditar Exato E a mesma coisa das próprias conexões Sabe? De tipo assim Pessoas se conhecerem ali E começarem outros projetos Sabe? De tipo Parcerias E coisas Quantas pessoas eu conheci ali Já me chamaram pra projetos E vice-versa Tipo, outras pessoas se conhecendo E aí Vamos encontrar então pra tocar Vamos Tipo, sei lá As meninas que pintam Eu acho que é oportunidade assim, sabe? E foi crescendo Tipo, o primeiro foi a jam session O segundo já teve jam session Com uma exposição de arte O terceiro já foi A jam session Uma exposição de arte Uma live art E as coisas foram acontecendo E bombou Que louco, né? E bombou Tipo assim Eu fiquei tipo Pra você ver E você foi mais no boca a boca Ou foi uma coisa Vocês divulgaram Fizeram uma pesquisa Foi boca a boca Foi boca a boca Tipo assim Eu fiz o Instagram E dali foi O primeiro Eu sinceramente Eu achava que ia dar umas 30 pessoas Tipo, os amigos Tipo, pros amigos Os amigos iam lá Tipo, dar moral Deu 70 Caramba E eu já fiquei tipo Que isso? Aí na próxima Aí na outra Eu achava que ia dar 80 Deu 100 Aí tipo assim O último O terceiro Eu achei que ia dar tipo Uma 120 Deu 160 E eu fiquei assim Que é isso Eu vou ter que abrir o segundo andar E uma coisa que eu fui percebendo Porque é isso, né? A gente tem que ir sentindo A galera que gosta de tocar Por tocar E tá ali pela Pela vibe É a jam session Mas tem gente que já tá no corre Que quer fazer um negócio mais bem E quer mostrar o trabalho Precisa mostrar E tem que ter esse espaço Sim, total Também, sabe? E a jam não dá esse espaço Porque você tá tocando Vem uma outra pessoa Pega o violão Vem uma outra pessoa Pega o microfone Vem uma outra pessoa Pega o carrão Então você realmente Não consegue mostrar ali O que você quer mostrar Então a ideia do segundo andar Foi essa De falar assim Então as pessoas Que já tem Um trabalho Que querem mostrar As coisas autorais E que não tem espaço Não tem espaço Destinadas a elas Sabe? E aí cada um tem 30 minutos Que aí ela vai estar sozinha Com a sua dupla Com a sua banda Pra ter essa coisa individual Então assim É coisas simultâneas Que você também Tocando no segundo andar Mostrando a sua própria música Não te impede De estar na jam Depois Tá lá Troca meia hora Depois vai pra jam Vai se divertir Vai fazer conexões Vai estar ali E... Mas ao mesmo tempo Tem esse espaço Sabe? De tipo assim Eu ensaiar não foi em vão Eu escrever não foi em vão Consegui mostrar meu trabalho Exato E uma coisa também Que eu tô achando muito legal Do Cantito Que quando eu Estreiei O segundo andar Eu chamei de sarau musical Sim O tanto de poeta Que veio Olha É verdade Porque o sarau Tem esse lance Super O tanto de poeta Que veio falando Uma coisa que eu nem Tinha me ligado Sabe? Vai ter espaço Pra sarau De recitar Eu falei Gente Vai Pode vir Pode Cabe também Sabe? Então tipo assim Isso é muito legal Porque é uma coisa Que eu só abri um espaço E as pessoas Vêm em mim Pode ser Eu te pergunto Eu queria saber Quando vai ser a próxima festa Pra quem assistiu esse vídeo A próxima é dia 29 E vamos que vamos Começa às 6 horas da tarde Vê até às 11 Terça-feira Como sempre Tercinha pra Quebrar a semana Na hora que você ver Já é quase sexta E vamos que vamos Daqui a pouco Cantito pelo mundo Obrigada É isso Tire as construções Da minha praia Não consigo respirar As meninas De minissaia Não conseguem respirar Especulação mobiliária E o patrolinho pro mar Subir o prédio Eu ouço o baia Eu faço friga Nessa vida tão sofrida Ensinada e insucedida O sol é minha amiga A luz da lua me instiga Me diga Me diga, você me diga O que que sara tua ferida Me diga, você me diga Tira-se contra o espérito Tayo Drá Chão 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 Música E aí